Carmen tira a arma da mão de Margarido, Márcia fica intrigada para saber com quem Timóteo vai se encontrar, Ana Francisca tranquiliza a mocinha, Darlene sofre por não ter ganhado uma mãe de Natal e Ana Francisca a abraça e Paminondas procura uma nova empregada, Inácia indica pureza para o trabalho. Margarido pega a espingarda sem que ninguém veja e sai, Timóteo e Gigi tomam banho de rio, Carmen avisa Márcia que Margarido vai dar um tiro no prefeito, Guilherme comenta que o corpo ainda não foi encontrado, Jezebel sufoca Estelinha com seus carinhos, Miguel, Ana Francisca e Márcia correm para tentar segurar Margarido, Sebastião planeja um novo golpe para se aproximar da viúvinha por quem se confessa apaixonado, Margarido invade a casa do prefeito, Aninha consegue fazer com que ele não atire, Danilo lhe agradece mas ela avisa que vai ficar ao lado da prima se Vivaldo não se casar com ela. Margarido Margarido Margarido